Oi gente, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo e o vídeo de hoje é saindo da dieta. Da dieta que eu tô tentando fazer, né gente? Porque tá difícil. E eu vou ensinar como é que eu faço beijinho. Eu vou falar pra vocês o que eu vou usar pra fazer esse beijinho. Eu vou usar leite condensado, eu vou fazer duas receitas, porque se eu fizer só uma, o povo daqui reclama e fala que é pouco. Então, já aproveito e já faço duas, né? Já que é pra sair da dieta, a gente sai mesmo. Vou usar coco ralado, tinha um pouquinho ainda, que tinha sobrado. Eu vou usar margarina com sal, se você tiver margarina sem sal é melhor, mas se não tiver, também pode ser essa, não muda muito não. E eu separei umas uvas, porque eu vou tentar enrolar alguns beijinhos com a uva. Eu já fiz surpresa daquela com leite ninho, ficou muito boa. Eu nunca fiz com beijinho, mas acho que vai ficar bom também. Também com leite moço, acho que tudo fica bom, não conheço nada que não tenha ficado bom. Eu vou deixar a receita certinha, completinha, aqui na descrição do vídeo. Gente, sério, tem coisa melhor que leite condensado? Se eu pudesse, já pegava a colher, já comia uma lata inteira. Mas não vou fazer isso, né? Mas era o que eu queria. Eu coloquei as duas latas de leite condensado na panela, e agora eu vou misturar as coisinhas. Eu vou misturar, colocar, misturar não, né? Eu vou colocar o coco. E vou colocar a margarina. Como eu tô fazendo duas receitas, vai duas colheres de sopa de margarina. Se você for fazer só uma, aí você coloca uma colher. Aí, agora eu vou levar no fogo e ficar mexendo, sem parar. Eu coloquei em fogo baixinho, e agora não pode parar de mexer. Tem que mexer até dar o ponto. Já tá borbulhando, eu aumentei um pouquinho o fogo, e daqui a pouco já começa a dar o ponto. O ponto é quando ele começa a desgrudar da panela. Vocês vão ver que ele fica bem soltinho, não tem como errar. Tá começando a dar o ponto. Como vocês podem ver, ó, já tá bem grossinho, e já tá soltando da panela. É só mais um pouquinho. Gente, como vocês podem ver, ele já tá desgrudando da panela, nas laterais, e já soltou o fundo. Isso é o ponto, então ele já tá pronto. O beijinho tá pronto, e agora eu vou tirar ele da panela e deixar no prato pra esfriar. O cheiro tá muito bom. Eu acho que vai render bastante beijinho. E vocês podem deixar na geladeira, se vocês quiserem que esfrie mais rápido, ou então vocês deixam na temperatura ambiente mesmo, só descansando. Ele já tá prontinho, já esfriou, e eu vou enrolar. Eu vou passar ele no coco, ali tá minhas uvinhas de teste, e eu passo um pouquinho de margarina na mão pra enrolar e ele não grudar. Eu vou passar ele no coco, ali tá minhas uvinhas de teste, Agora eu vou enrolar, um com a uva. Eu pego, abro ele, pego a uva, aí eu faço tipo uma trouxinha, e aí eu enrolo. Aí depois é só passar no coco. Parece que vai ficar bem gostoso esse com a uva também. Gente, esse aqui, eu enrolei com a uva, ele fica bem maior do que o enrolado sem a uva. Na verdade, eu enrolei esse aqui bem grande, porque eu gosto mais assim, mas o enrola do tamanho que você achar melhor. Gente, acabei de enrolar. Deram dois pratos. Eu não sei enrolar tão bem, né, pra ficar tudo igualzinho, mas deram dois pratos com um tamanho bem grandinho. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a receita tá na descrição. Então, é isso. Deixem nos comentários se vocês gostaram desse estilo de vídeo. Beijinhos!